Simão Brana, minhas quedas e meus arrependimentos, ó, sou a pessoa mais miserável, tenho que lutar todo dia pra poder viver. É triste quando a pessoa, ela luta pra não cobiçar, ela luta pra não falar, é, vai, 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 de repente, vem, moinho, vem, moinho, vem, moinho, não consegue sair daquele moinho, não consegue, é triste. Ah, uma vez você vê fulano, passou 20 anos do mesmo jeito, né, a vontade de fazer esse fulano, mas você tá nessa ainda? Você tá nessa ainda? 20 anos depois, 10 anos depois, tá nisso ainda? Aí o profeta diz assim, ó, porém, isto é onde você está caminhando, você tem que sair desse lugar o mais rápido possível. Primeiro ato de justificação, entrou nele, meu irmão, mas sai desse lugar. É bom, mas foi só o começo, eu preciso avançar. Isso é onde você está caminhando, isso está bem. Então, eles dizem, eu quero ir mais profundamente. Ei, glória a Deus. Por isso, às vezes, você vê até um novo convertido, como já vi muito, um novo convertido tá lá na frente, né? Vamos dizer assim, tá falando em línguas estranhas, tá no poder, tá ali, ó, autêntico, tá ali glorificando, e o velho tá lá, ó, o povo. O profeta diz, depende de onde você está, mas você pode ir mais profundamente. Porque às vezes chegou até na santificação, e às vezes você não entende, meu Deus, aquele irmão, aquela irmã, aquela jovem, tão fiel, tão certinho agora, aquele pastor, agora a família foi embora. Mas ele tava nesse lugar, é uma luz boa, é santificação. Mas o profeta diz, ele tem uma luz melhor. Ele caminha na luz dos sete candeiros de ouro, que estão queimando azeite de oliva, o azeite de oliva representa o Espírito Santo. O fogo era o batismo que trouxe ao batismo, ou mesmo sendo batizado, para tirá-lo fora com o Espírito Santo. Mas você ainda não está escondido. Não está escondido. Por isso que o Bombrana diz, que mesmo você que o batismo do Espírito Santo, você ainda vai para o inferno. Porque você tá no segundo ato. No segundo ato, você é batizado com o Espírito Santo? É. Mas você ainda não está escondido em Cristo. Você só está batizado com o Espírito Santo. Irmãos. Ô irmão, é um mistério, é um segredo. Você precisa avançar mais, avançar mais. Você não está atrás do véu ainda. Fora deste lugar, existia aqui, ó. Ao terceiro compartimento. Onde, em vez dessa parede, era um véu. Onde lá dentro estava. Não era essa luz aqui, nem luz fora. É a luz inacessível da presença de Deus. É o pilar de fogo. Era Deus. A presença de Deus ali constantemente. Você vê que mistério? Você vai deixar Deus ali para pegar uma luz dessa? Para pegar uma luzinha lá de fora? Você está compreendendo? O profeta diz. Você ainda não está escondido. Ele tem uma luz melhor. O crente está aqui. Caminha nesses candeeiros de ouro. Há muitas luzes. Há muita luz ali. Há dias em que essas luzes se debilitam. Preste atenção. Tem dia em que as lâmpadas lançam fumaça. A luz não é tão boa. Pode haver que algum dia dessas lâmpadas aqui pode queimar também. Não vai ficar tão clarinha assim, não. E pode ser que tenha um apagão. Aí fica pior ainda. Então não é um lugar bom ainda isso aqui. Preste atenção no que ele está dizendo. Há ocasiões em que tem que reacender essa luz e você tem que tomar um pouquinho emprestado o vizinho para acender uma vela a outra. Acontecia isso, que quando a luz do candeeiro apagava, você tinha que pegar emprestado o vizinho e acender a outra. É assim que fazia. Ainda não é a boa luz. O santo lugar não é o bom lugar para você ficar ainda. Este é o segredo. As pessoas entraram no segundo ato e ficaram ali a vida toda. E é onde a maioria dos crentes estão. Estão no santo lugar. A maioria dos pastores estão no santo lugar. Ah, ali está em bastante gente. Isso confunde. Porque vive a santificação. Mas o profeta diz, você não está escondido ainda. Então vai ter dias difíceis. Damos graça por ela. Lógico que damos graça por ela. Porém ainda não é uma luz correta. Damos graça pelo batismo, mas você precisa avançar. Damos graça porque criamos na mensagem, mas você tem que avançar. Damos graça, damos graça, mas avança. O problema é que paramos. O povo parou, o jovem parou, pararam todo mundo e acharam que colocar o nome no livro da igreja estava certo. Eu faço parte disso e daquilo. Existe algo maior, mais sublime. Eu falei em língua, eu gritei, foi maravilhoso, mas permitam dizer algo diferente. Muito bem, ele está caminhando nessa luz. É uma luz artificial. Não é a luz do sol, não é a luz da lua, das estrelas. O homem nos atos de justificação. Quando chega a noite, tem uma luz muito fraca, apenas pelas estrelas, pálida, uma lua pálida, um montão de nuvens em cima. E essa é uma situação desagradável. Eu não me admiro mais quando vejo gente grande caindo, gente pequena caindo, gente desviando. A pessoa fica, ah, fulano, está lá na praia, só de sem roupa. Ela já estava cantando na igreja, esse jeito. Eu falei, não, não me assusto, não. É claro, chegou a hora dela cair. Ah, fulano. Olha o jeito que está esse camarada aqui e era isso e aquilo. Ah, não me assusto, não. Ele estava no santo lugar. Você está entendendo? Qualquer um de nós que estiver na santificação vai cair. É claro, se você ficar, você vai cair. Então qual é o segredo, então? Mas o homem que andou além daquilo, além do átrio externo, além do santo lugar, ele andou além daquilo e entra quando o mundo está fechado, quando o véu cai ao seu redor, sob a proteção das asas do querubim, a grande glória do chequeiro. Você saiu desse lugar, entrou no terceiro átrio, ali é o santo do santo. É a glória do chequeinário. Oh, meu Deus! É a luz acessível, é a presença de Deus ali. Não importa se ruge, estormenta. Não importa se o mundo está indo a ir para o comunismo, a ditadura, vão fechar a igreja, vão perseguir, estão se matando, e isso e aquilo. Não importa, o crente não fica estavorado. Não, não. Ou as nuvens, ou a lua não brilhe, as estrelas não brilhem, quando se apagam os candeeiros, isso não importa. Ah, mas fulano caiu. A igreja lá, você o quê? Ah, não, 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 não. Não, eu não me importo. Ele está vivendo na glória do chequeinário, na glória de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Este lugar é sensacional. Este lugar é maravilhoso, irmão. Olha como que este lugar é tão maravilhoso. Pegaram a vara seca de arão uma vez. Vara seca, seca. Deu um cabo de vassoura. Colocaram lá dentro, na presença de Deus, aquela vara seca. Ela verdeceu, criou folhas, criou flores e deu fruto em um dia só. O profeta diz, pega um crente fraco, pega uma crente fraca, põe em uma vez só, uma vez só, na presença de Deus. Uma vez. Não precisa fazer jejum de 40 dias, não. Não precisa esperar, ah, um dia Deus vai me ajudar. Não, é hoje. É só você entrar na presença de Deus. Foi isso que eu disse para a mulher. Entra na presença de Deus e Deus vai arrancar-se desejo do cigarro. Mas você quer? Diz para a mulher, você quer? A gente tem que falar a verdade. Você quer parar de fumar? O crente em repouso caminha dentro desse véu. Ele não se preocupa com o Maicai, não. Sabe por quê? Porque o véu está sobre ele, ele ainda não ouve mais o mundo. Quando você entra naquele compartimento, os desejos do mundo foram embora. Deus vai tirar todo o desejo. Você tem realmente um novo nascimento, se completa ali. realmente ali dentro, você tem o enchimento, o transportamento do Espírito Santo. É porque você tem um processo no santo lugar. O profeta fala aí na mensagem, se necessário nascer de novo. É um processo. Você tem um processo no Espírito Santo. É processo. Só que neste lugar não, meu irmão. Neste lugar, nunca mais um ódio neste lugar. Nunca mais um desejo do cigarro, da cachaça, do tabaco, da prostituição, da dutéria, da fornicação, deseja mal para os... Não! Ele não tem nenhuma preocupação no mundo. Tudo tem sido resolvido. Deus está sobre ele, ouvindo sua oração e respondendo sua oração. Olha aqui, é um mistério, você pode estar no santo lugar, muitas vezes Deus só ouve sua oração, mas não responde. Sabe por que não responde? Exemplo, se eu estou brigado com o Mão Anderson, posso passar a noite toda orando. Deus vai ouvir, mas vai responder? Não vai. O que é que eu mando, Mão Anderson? Hã? Consertar com o irmão primeiro. Está entendendo? Agora no santo lugar, você acha naquele lugar, ah, se eu entrar naquele lugar, rapidamente eu vou... Mão Anderson, me perdoa. Mão Anderson, me perdoa, eu te magoei. Neste santo lugar, nós consertamos tudo. Então, Deus ouvindo sua oração e respondendo sua oração. Não somente isso, mas Ele está vivendo bem na presença do rei, na glória do Shekinahia. Ei, glória a Deus aí, irmão, não depende de encontro nacional para nós ter um avivamento aqui, não. Não depende, não, de o meu irmão estar na igreja para me glorificar a Deus, para sentir a presença de Deus. Não depende nem mesmo você vir para a igreja. Eu disse para os pastores, o profeta diz, eles ficaram todos preocupados, o profeta diz que a mensagem do público para quase nada serve. É claro, você não está dependendo só disso, você tem mais que isso. Aqui é apenas uma pitadinha, gente. É uma pitadinha. Aqui é apenas... O que a gente pode fazer? É um jantarzinho, mas todo dia na sua casa você tem banquete, você pode ter muitas coisas, lê a Bíblia, glorificar. É glória a Deus. Oh, irmão, faça isso. Faça o avivamento no seu quarto. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti.